O mundo da moda está de pernas pro ar. O ronho de palma, que é a dona da coleção, desapareceu do mapa. Outra vez? Quem disse que ela desapareceu? Não, 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 diz que não. Tá tudo na mais perfeita ordem. Estamos entendidas? Nós nunca mais teremos notícia da chinista Lohane de Palma. Finalmente chegou meu grande dia. Eu sabia. Eu também sabia. O que vocês sabiam? Mas esse é o cômodo do absurdo. É o fim. Seu cômodo. Nunca mais vou comer brioche. A chance eles virem. É um absurdo. Isso não vai ficar assim. O mundo se acabando, você sabe fazer isso? Chorar. Isso não vai ficar assim. Estamos diante de uma rede de sabotadores. Você ouviu o que ela disse? Cabeças vão rolar. É mais grave do que eu pensava. Foi ela. Precisamos transformar essa estúdio em uma armadilha infalível pra destruir essa bruxa amalfada. Eu juro, eu juro, eu não fiz nada, Dona Bianca. É o fim. Acabou, Jones. É nossa vitória. É nossa vitória. Vamos fazer uma bomba! Ou eu faço parte dessa revolução, ou eu explodo esse lugar. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti